Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Dileto e amado ouvinte deste programa, hoje, quinta-feira, nós estamos dentro da quaresma. Hoje é dia de adoração. Eu quero dizer uma palavra muito carinhosa, de estima aos sacerdotes, aos padres que escutam o nosso programa, os padres que rezam pela igreja, que rezam pela sua santificação pessoal, que rezam pela santidade do seu povo, os padres que amam a igreja, a igreja de sempre, que amam essa igreja deixada por Jesus. Eu quero te convidar, meu irmão sacerdote, aqui da nossa diocese de Formosa, vocês, sacerdotes, que nos acompanham também de outras localidades, amigos sacerdotes, que compartilham dos mesmos sonhos de fé, de amor, de conversão, de santidade para a nossa igreja. Nós estamos vivendo uma crise no mundo. Nós estamos vivendo uma crise na igreja. Nós estamos vivendo uma crise na pessoa humana. A humanidade está enferma, está doente. E nós, sacerdotes, precisamos buscar em Deus a saúde para ajudar tantas e tantas pessoas que estão com essa neurose nuógena, com essa doença da alma. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil de perseguição à fé, de perseguição à igreja, de perseguição aos sacerdotes, de brigas e complexas realidades internas entre nós. Eu quero te convidar a viver uma quaresma intensa. Vamos, como sacerdotes, com nosso querido e amado povo, unir-nos em profundidade ao mistério da paixão, morte, ressurreição e glorificação do Cordeiro de Deus. Vamos fazer desta Semana Santa, desta quaresma que agora vamos viver, como se fosse o último tempo da nossa vida. Para a gente viver intensamente, fazer os nossos jejuns, nossas penitências, atender a confissão do nosso povo com amor, dedicar, visitar os doentes, os sofredores, os sacerdotes visitar um ao outro, se confessar. Visite o teu irmão padre, vai lá, concelebre com ele, reze pelo menos uma hora da liturgia das horas. Vamos fazer essa união bonita, os sacerdotes que têm fé. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil na igreja. Muitos sacerdotes que perderam o rumo das coisas, que já não têm mais aquela estima por nosso Senhor. Nós queremos dizer, Senhor, nós estamos aqui. Nós queremos ser teus sacerdotes configurados ao teu Filho eterno, sacerdote Jesus Cristo, casto, pobre e obediente. E assim nós vamos ter uma quaresma extraordinária, uma Semana Santa riquíssima do amor de Deus em nós. O Cardeal Sara, nesse livro maravilhoso, A Força do Silêncio, ele vai nos ensinando a viver esta dimensão silenciosa da contemplação quaresmal. E ele diz, nosso mundo, número 74, não ouve a Deus, porque fala continuamente num ritmo e fluxo fulgurante, sem nada dizer. A civilização moderna não sabe se calar. É um contínuo solilóquio. A sociedade pós-moderna recusa o passado. Nós estamos vivendo isso. A recusa, a própria igreja. Gente que quer formar uma igreja nova, uma igreja ecológica, uma igreja que olha para a criatura e não para o Criador. Olha para o presente como um vil objeto de consumo e olha para o futuro através dos raios de um progresso quase obsessivo. E o que adianta isso? Seu sonho, transformado em triste realidade, tem sido encerrar o silêncio num calabouço úmido e escuro. Existe agora uma ditadura da palavra, uma ditadura da ênfase verbal. Nesse teatro de sombras, há apenas uma ferida purulenta de palavras mecânicas, irrelevantes, sem verdade e sem fundamento. Tantas vezes, o que é tido por verdade não passa de uma pura e falaciosa criação midiática, reforçada por imagens e testemunhos forjados. Daí, fenece a palavra de Deus, ficando inacessível e inaudível. A pós-modernidade é uma ofensa e uma agressão permanentes contra o silêncio divino. De manhã à noite, do crepúsculo à aurora, o silêncio já não tem direito algum. O ruído quer impedir que o próprio Deus fale. Nesse inferno barulhento, o ser humano se desintegra e se perde, fragmentado em tantas inquietações, fantasias e medos. Para sair desse túnel depressivo, anseia desesperadamente pelo barulho, esperando que esse venha lhe trazer algum consolo. Mas o ruído é um ansiolítico, enganoso, viciante e falaz. O melhor modo de compreender o drama do nosso mundo é vivê-lo como uma espécie de fúria, em sentido que odeia obstinadamente o silêncio. Nossa época detesta aquilo a que nos conduz o silêncio, encontrar, maravilhar-se e ajoelhar-se diante de Deus. Mesmo nas escolas, o silêncio desapareceu. Como estudar no barulho? Como ler no barulho? Como formar a inteligência no barulho? Como alguém pode estruturar seu pensamento e os contornos de seu interior no barulho? Como abrir-se ao mistério de Deus, aos valores espirituais e à nossa grandeza humana em um tumulto contínuo? O silêncio contemplativo é a chama pequena e frágil no meio de um oceano em fúria. O fogo do silêncio é fraco, pois é inoportuno para um mundo ocupado. Hoje, muito poucos cristãos aceitam entrar em si para olhar a si mesmos e permitir que Deus os olhe. Insisto, poucos estão dispostos a se deparar com Deus no silêncio, vindo abrazar-se nesse grande face a face. Ao matar o silêncio, o ser humano mata Deus. Mas quem o ajudará a se calar? O celular toca constantemente e seus dedos e sua mente estão sempre ocupados enviando mensagens. O gosto pela oração é provavelmente a primeira batalha da nossa época. Arregimentado nas guarnições dos barulhos mais cruéis, o homem está disposto a retornar ao silêncio? Mas a morte do silêncio é apenas aparente. Deus sempre nos ajudará a recobri-lo. E aqui eu insisto com você, dileto ouvinte, leigos, religiosos e sacerdotes. O tempo quaresmal é uma oportunidade para atendermos a solicitude litúrgica para um tempo de silêncio, de escuta, de entrega. Nós vamos vencer o demônio desses tempos, o demônio do barulho, o demônio da anarquia litúrgica, o demônio de tantas misérias que inquietam nossos corações e nos tiram a verdadeira paz. É um desafio que o Senhor coloca em mim e em você. Não vamos desanimar. Vamos fazer uma semana santa, bonita, mas para isso a gente precisa fazer uma quaresma profunda e silenciosa. É o convite que eu faço para vocês. Não desanimar nunca. Não deixar que o barulho do mundo, que esse vosifeirio do mundo, tire a nossa verdadeira paz. O Deus do silêncio quer que nós o escutemos em profundidade e em santidade. que o silêncio alegre o nosso coração sacerdotal diante de Jesus, que grita, através do silêncio do sacrário, ao nosso coração imundiçado por tanto barulho. A aclamação ao Santo Evangelho desta quinta-feira da quaresma, primeira quinta-feira, é extraída de Mateus 4, 17. Convertei-vos, nos diz o Senhor, está próximo o reino de Deus. Quaresma é esse convite a essa conversão, a esse dar o coração a alguém. Esse alguém é Deus, que nós encontramos no silêncio profundo de nossas vidas, de nossas almas. Esse mundo barulhento, prezado ouvinte, não é para nós. Nós não podemos ceder a essa ditadura do barulho? Nós não podemos ceder a essa ditadura da pseudo-cultura, dessa revolução cultural contra o cristianismo, contra a fé, contra a igreja. Nós precisamos de uma igreja madura, de uma igreja que volte aos pés do Senhor Jesus. Nós não podemos ajudar os pobres se o mais pobre, que é Cristo, não for acolhido em profundidade dentro de nós. Jesus não é a ideologia, o Evangelho muito menos. É Ele que nós precisamos acolher dentro de nós. Através de uma boa confissão, do arrependimento dos nossos pecados e todas as misérias do nosso coração, nós vamos fazer um itinerário quaresmal profundo. Faça isso. Guarde no seu coração esse convite que o Evangelho faz para nós, convite de conversão, de mudança de vida. Nós, sacerdotes, estamos no limiar de uma crise de tantas heresias e apostasias nesses tempos complexos e adversos. Tempos que foram criados por uma teologia eco-feminista da libertação que destruiu a sacralidade da vida, das coisas, da liturgia e afastou as pessoas do verdadeiro mistério. Você, sacerdote, que está mergulhado nessas ideologias, lembre-se, Cristo te ama e te chama ao coração dEle. O coração de Jesus é um coração sacerdotal. E o lugar do sacerdote morar é no coração de Cristo. E eu te convido a fazê-lo. Saia do coração imundo do barulho e das ideologias e entre para o coração misterioso do Filho de Deus que nos ama até a cruz. Pai Santo, eu quero, juntamente com os ouvintes deste programa, orar pelos nossos sacerdotes. Ore, meu prezado ouvinte, pelo Padre da sua comunidade, o Padre que te batizou. Abençoa, Senhor, os nossos sacerdotes, sobretudo aqueles que estão sofridos porque defendem a fé e muitas vezes são incompreendidos. Abençoa, Senhor, o sacerdote, para que seja fiel depositário do amor silencioso do altar do confessionário e do Santo Rosário da Virgem Maria. Cuida, Senhor, dos nossos padres para que eles possam bem cuidar do nosso povo. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde hoje sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Até às 21 horas com o programa Oração da Noite e amanhã nós estaremos aqui de novo orando dentro desse tempo da quaresma. Amém. Amém.